Não, não vai ter tanta perda assim, não. A gente tem que levar em consideração a adaptação também, é o que eu tô falando. Não dá pra gente ser tão brusco nas coisas, né? Por exemplo, quando eu tô com alguém que, ah, eu odeio arroz integral, eu falo, ué, come o arroz branco. A recomendação que eu dou é, come ele dormido. Ah, mas dormido? É, arroz dormido. Faço no dia anterior e eu como ele no dia seguinte, porque eu reduzo o índice glicêmio. Isso, Ságio. Aí, quando eu jogo ali um azeitezinho em cima dele, melhora mais ainda esse perfil. Então, ou seja, esse carboidrato aí desse arroz, ele vai ser absorvido mais lentamente, consequentemente, eu não vou ter aqueles picos de licemia. Mas também isso daí não serve também pro cidadão que vai pegar e enfiar aquela tigela de arroz, porque aí não dá certo. Mas assim, quanto mais integral, mais micronutriente vai ter. Mas também a questão de adaptação. Ah, eu, poxa, eu não tô indo bem com arroz integral, porra, eu queria voltar pro parbolizado. Se isso daí vai ser tranquilo, vai ser tranquilo, porque a gente tem que levar em consideração também que é pra mudar tudo também? Não, né? Virar outra pessoa também. É, tem que... É pra mudar, mas também não precisa ser tão sofrido, né? Eu tenho que ouvir o indivíduo que tá na minha frente, eu tenho que saber fazer aquele manejo e aceitar também as proposições dele. Ali é uma troca, né? Então, eu preciso ter essa flexibilidade. Ah, o bom é o inimigo do ótimo. Ah. Então, às vezes, assim, você fazer algumas concessões, elas são válidas. Ah, o bom é o inimigo do ótimo.